Você já parou para pensar por que alguns tem tanto sucesso e outros não, se todos possuem o mesmo número de horas no dia? O livro A Única Coisa, de Gary Keller, traz a resposta. O autor, um executivo, percebeu que toda vez que tinha sido bem sucedido, havia focado numa única coisa. A teoria dele diz que os resultados extraordinários estão diretamente relacionados com o foco. Quanto mais específico ele for, maior o resultado. Logo, as pessoas bem sucedidas são mais simples, pois acabam fazendo menos coisas, porém com mais intensidade. Mas nossa cultura diz o contrário. Quanto mais cheia sua agenda e lista de tarefas, mais bem sucedido você será. Assim, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, porém não são produtivas. Como o sucesso não vem, ficam frustradas e começam a se contentar com menos. A verdade é que o sucesso é bem mais rápido e simples do que parece. Ele compara o foco ao efeito dominó. Quando você coloca a peça certa em movimento, as outras acabam caindo em seguida. Logo, só é necessário um grande esforço no começo. O resto acaba acontecendo por consequência. Se você conseguiu criar um efeito dominó na sua vida, vai atingir seus objetivos. O sucesso é sequencial. O grande problema é descobrir como colocar essas peças de dominó em ordem. É o que vamos tratar em seguida. O livro mostra uma correlação muito forte entre foco e sucesso. Empresas de destaque sempre têm um produto ou serviço pelo qual são mais conhecidas ou que rendem mais dinheiro. Por exemplo, a Intel e os processadores, a Apple e o iPhone, o Starbucks e o café e o Google e o seu buscador. Com pessoas, a ideia é a mesma. Os melhores têm uma habilidade e uma paixão maior que os demais. E essa paixão faz gastarem um tempo desproporcional treinando, o que aumenta mais ainda essa habilidade, gerando um ciclo virtuoso entre paixão, treino e habilidade. Mas, infelizmente, essa história toda parece mentira, pois fomos criados com alguns mitos sobre produtividade pessoal que dizem exatamente o contrário. Esses conceitos falsos são tão repetidos que acabam parecendo verdade, confundindo nossos pensamentos e nos desviando do caminho. A primeira mentira diz que todas as tarefas são igualmente importantes. E com a quantidade absurda de afazeres diários de um adulto, é preciso priorizar. E quem escolhe nossas prioridades somos nós. Mas não fomos ensinados a escolher. Diante de tantos afazeres, criamos listas de tarefas enormes que acabam andando em nós em vez de mandarmos nelas. Elas passam a definir as prioridades em nosso lugar. A grande verdade é que uma lista de tarefas mal planejada atrapalha. Apenas reúne as tarefas na ordem que foram lembradas. Sem a inteligência por trás, se tornam simples listas de sobrevivência, e não um trampolim para algo maior. Essa é a grande diferença entre uma lista de tarefas e uma lista de sucesso. O segundo mito diz que ser multitarefas é melhor que fazer uma coisa só de cada vez. Mas toda vez que alternamos de tarefas, gastamos um tempo extra focando na nova atividade. Isso consome um tempo e esforço mental precioso, principalmente se a tarefa for complexa. Algumas pesquisas mostram que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos, em média, gastando quase um terço do dia se recuperando das distrações. Por isso, os multitarefeiros têm uma falsa sensação de que suas atividades demoram muito. Na verdade, se tivessem foco, terminariam muito mais rápido. Você já deve ter ouvido falar que o sucesso requer muita disciplina. Pois é, isso é uma ilusão, um dos mitos da produtividade. Na verdade, não precisamos de mais disciplina que temos. Só precisamos entender o poder que um hábito formado tem para nos carregar. Quando trabalhamos de maneira focada em algo prazeroso, essa coisa se torna um hábito. E o que antes exigia disciplina para ser feito, agora sai naturalmente. Trabalhamos em cima de uma tarefa, depois a tarefa começa a trabalhar por nós. O truque é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Depois disso, as coisas começam a fluir. Outra mentira diz que a força de vontade sempre está à nossa disposição. Para provar o contrário, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford separou 165 estudantes de graduação em dois grupos. O primeiro grupo precisava memorizar um número de dois dígitos. O segundo grupo precisava memorizar um número de sete dígitos. Na saída, podiam escolher entre dois lanches, um bolo de chocolate ou uma salada de frutas. Entre os alunos que memorizaram sete dígitos, a porcentagem de escolha pelo bolo de chocolate foi o dobro em relação ao primeiro grupo. Sabe o que isso significa? Os que precisaram se esforçar mais para memorizar perderam parte da força de vontade durante o experimento. Ela funciona como um músculo ou uma bateria de celular. Quanto mais usada, mais fraca. Por isso é essencial usá-la pela manhã, quando está em alta. Não faz sentido reservarmos a primeira hora do dia para pagar contas e o fim da noite para fazer o mais importante, como estudar para uma prova. A essa altura, sua força de vontade estará tão fraca que será difícil resistir à tentação de fazer outra coisa. Outro mito. Muitos dizem que precisamos ter uma vida equilibrada. Mas numa realidade onde você vai abandonar coisas não essenciais e se concentrar numa única coisa, é impossível ter equilíbrio. Coisas vão deixar de ser feitas e algumas madrugadas terão que ser passadas em claro. Não há nada de equilibrado nisso. Se tem uma coisa que não encontramos na história de homens de sucesso, é uma vida equilibrada. Todos dedicaram um tempo desproporcional e algo importante para eles. Ao invés de equilíbrio, deveríamos buscar uma vida balanceada. A ideia de balancear é que você nunca vai longe demais, a ponto de não conseguir encontrar o caminho de volta. É a diferença entre um castelo de cartas e uma cadeira de balanço. A cadeira possui diversos pontos de equilíbrio e uma maior margem de manobra. A última mentira diz que coisas grandiosas são ruins. Ser rico, bem sucedido e conhecido é ambicioso demais e vai te destruir. Mas se você teme o grande sucesso, vai evitá-lo ou sabotar seus esforços para alcançá-lo. O sucesso intimida as pessoas, pois elas pensam que é difícil chegar lá. E conquistá-lo também pode trazer uma série de outras dificuldades, como pressão, solidão, doenças e estresse, o que não faz nenhum sentido. Voltando à questão do efeito dominó e de como alinhar as peças, o livro oferece uma ferramenta incrível e ao mesmo tempo extremamente simples, a pergunta-foco. Essa questão ajuda a definir os objetivos e mostra como chegar lá. Qual a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Para isso, é preciso definir seu foco e como ele pode tornar tudo mais fácil. A pergunta-foco pede que você encontre o primeiro dominó e concentre-se nele exclusivamente, até derrubá-lo. Essa pergunta precisa ser grande e específica, para que o foco e a ambição sejam mantidos. Por exemplo, qual a única coisa que posso fazer para dobrar as vendas em seis meses, de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Saber sua única coisa, no longo prazo, é essencial para descobrir o que fazer esse mês, essa semana e, principalmente, hoje. Ficou claro agora por que é tão importante e possível transformar sua lista quilométrica de tarefas em uma única coisa? Se você tentar fazer tudo, pode acabar com nada. Se tentar fazer apenas a única coisa, a única coisa certa poderá ter tudo o que deseja. As pessoas mais bem-sucedidas são as mais produtivas. E as pessoas mais produtivas trocam centenas de tarefas curtas por poucas tarefas longas e impactantes. Até que a sua única coisa esteja feita, todo o resto é distração. Portanto, saiba dizer não, aprenda a conviver com o caos, tenha bons hábitos de saúde e trabalhe num ambiente que te ajude a ser produtivo. E aí, está pronto para o sucesso? Você pode começar hoje mesmo a repensar o que tem feito para chegar lá. Quanto mais cedo você começar, antes chegará ao destino final. Um abraço e sucesso!